O Sonic precisa escapar aqui no Roblox, será que ele vai estar conseguindo? E olha isso daqui, o que que tá acontecendo aqui ó? Tá dormindo aqui bem de boas, acorda, acorda! Hum, não quero acordar não! Ah, tudo bem, pode ficar dormindo aí bem de boas E agora eu tenho que subir por aqui ó, pronto! Bem fácil, e vocês podem ver que eu tenho uma mochila a jato E com essa mochila eu consigo nada mais nada menos que voar Mas por enquanto não vamos voar não, até porque o Sonic sabe voar? Eu acho que não, eu acho que quem consegue voar é o Tails, não é? Eu acho que é, não sei muito bem agora, mas tudo bem E galera, é o seguinte, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir subir ali, onde tá aquela pessoa, tá bom? Valendo galera, quero ver quem vai estar conseguindo Calma, o que que aconteceu ali? Pronto! É, agora eu consegui vir aqui Deixa eu subir aqui, depois aqui, aqui Nossa! Eu não sei como é que eu consegui fazer isso daqui e completar tão rápido Mas calma, tô no lugar errado? Pra onde eu tenho que ir? Ah, é, é brincadeira É, eu vi essa escada aqui, com certeza eu vi a escada, né? É, eu não tava vendo aquela escada Mas tudo bem, encontrei uma escada, agora tem que ativar o elevador Toda vez que vai ativar o elevador, essas coisas, eu aperto É, geralmente era a letra E Mas aqui não é, aí eu aperto E e aparece isso daí que vocês viram Mas não tem problema, deixa eu subir aqui E agora o elevador vai me fazer subir Ah, eu tenho que ir pra aquela passagem secreta Na verdade isso daqui não é uma passagem secreta É uma porta Uma porta gigante O que eu preciso fazer aqui? Preciso... Hum... Não entendi o que é pra mim fazer aqui Ah, eu tenho que subir ali Eu preciso... Ah, nossa, que demora É só pegar isso daqui e colocar aqui Era mais fácil ter pegado a escada, né? Era, mas tudo bem Agora... Eu vou pegar... Não, isso daqui não vai me ajudar Nossa! Foi parar lá longe, vocês viram? Aí eu coloco aqui, deixa eu ver se agora eu consigo Nossa, vai cair Não, não caiu, consegui Agora eu tenho que descer por aqui Mas calma Por que que eu subi pra depois ter que descer? Eu sei lá Mas tudo bem, agora é o seguinte Eu quero só saber na onde eu vou sair aqui Ah... Agora é por aqui Estou em uma sala totalmente diferente Eu consigo passar por essa porta? Não Ah, aqui é a sala onde eu estava É Demorei bastante pra conseguir pro outro lado Nossa, ele acordou Preciso correr Corre Eu sou o Sonic Mas eu não consigo correr Mas eu sou o Sonic E eu consigo voar É, o Sonic consegue voar Não, ele não consegue voar Calma, pra onde eu tenho que ir? Eu preciso de alguma chave? Eu preciso encontrar a chave! Eu não vi a chave em nenhum lugar Consigo entrar nessa porta? Não consigo Preciso voar Um pouquinho mais rápido Ali não vai ter a chave Aqui Encontrei a chave Dessa vez Eu vou ter que voar Eu vou ter que voar Quando eu consigo voar Parece que eu ganho um pouquinho a mais de velocidade Encontrei a chave Agora deixa eu entrar aqui, ó Nessa sala Pronto, rápido Consegui A porta fechou novamente Conseguimos passar ali Agora Tenho que subir aqui Hum Eu tô tentando descobrir Pra onde eu estou indo aqui Que eu não sei muito bem Tenho que descer aqui Isso daqui vai me fazer pular mais alto Mas o que é isso? Mas o que é isso aqui? Por que eu caí aqui embaixo? Não era pra mim ir pra esse lado, não Eu tenho que ir pra onde? Ah, é aqui na frente Como é que eu não vi isso daqui? Agora eu tenho que subir aqui Vou conseguir passar Nossa Quase que eu caí ali algumas vezes Quando eu for cair Sabe o que eu posso fazer? Eu posso colocar minha mochila Mas eu tenho que ser muito rápido Deixa eu passar aqui Depois aqui Consegui Agora tem uma tirolesa Deixa eu descer Eu tô indo pra onde? Eu não faço a mínima ideia pra onde eu tô indo Eu só estou indo Ah, eu acho que tem uma saída ali Ah, tem a porta Tudo bem Eu tava tentando entender Pra onde eu estava indo aqui Não vi nenhum lugar pra sair É aqui, ó Eu preciso fazer alguma coisa pra voar Não entendi Calma, eu tenho que Fazer isso aqui? Não consegui acertar de novo Ah, pronto Preciso da minha mochila Não, não preciso Pronto Nossa, olha quem está aqui Ah, mas agora ele tá com um veículo E eu tenho também Ah, minha mochila jato Deixa eu sair voando Ah, ele tem um veículo ali também Hum, pronto Encontrei a sala que era pra me ir Ah, é aqui, ó Tenho que subir aqui agora E é o seguinte Deixa eu descer aqui Corre pra cá Pronto Eu preciso acertar aquilo dali agora Sempre, cada vez ficando Mais Nossa Mais difícil Deixa eu pegar aqui Não Que isso? Não Não tô conseguindo pegar Consegui Tem que ser aqui, ó Agora Não Agora Acertei Fácil, fácil Muito fácil Tem que ficar mais difícil Desse jeito eu vou conseguir passar muito rápido aqui É, brincadeira Deixa eu ver aqui Tem um ventilador gigante Ah, aqui é fácil, olha Os lasers não se mexem É fácil Quer dizer, eles estão se mexendo Mas não pra onde eu tenho que ir Por exemplo, ele não faz isso daqui Nossa, quase que eu não consigo Vai falar que é fácil Que as coisas começam a ficar muito difícil Por aqui Hum, é sempre desse jeito Toda vez que eu falo Ah, tá muito fácil Começa a ficar super difícil Mas eu vou conseguir sair daqui agora Hum Nossa Isso daqui é um labirinto Não, não é pra cá É aqui na frente Eu acho que é aqui, ó Deve ser que a saída Consegui Hum, não Não é a saída Aqui é a saída Não é possível Eu estava ali Que isso? Ah, isso daqui vai aumentar minha velocidade Eu tenho que ir pra onde? Hum Eu esqueci de pegar a velocidade Que isso? Tem que vir aqui antes E conseguir velocidade Agora eu consigo passar por aqui O Sonic Ele tem Muita velocidade Ele sai correndo muito rápido mesmo Não é? Eu acho que é Não sei muito bem Se vocês souberem Comenta aí Pra mim saber Ué Eu esqueci de pular Eu pensei que eu não precisava pular Mas ali eu preciso também Eu pensei que ia estar mais alto Ia conseguir completar Na verdade eu pensei que isso daqui ia me fazer pular Mas ali não tem Aqui, ó Não tem, ó Eu fui só correndo E esqueci de pular Eu pensei que ia ter isso daqui E não percebi que não estava ali Ah, esqueci de pular de novo Não Não é possível Agora eu tenho que conseguir completar isso daqui Já está começando a ficar difícil Na verdade É só eu pular Que eu vou conseguir passar por aqui Olha Não vou cair Agora, ó Tem que pular Aqui não precisa Aqui preciso pular Pronto Quase que eu caí aqui Aqui não vou precisar Também não Agora aqui eu preciso sair pulando Tá vendo? É isso que atrapalha as vezes Pronto Consegui E olha quem está ali Com o carrinho Nossa Eu vou ganhar um carrinho também Ah, meu carrinho Tem que ser mais rápido Vamos Calma Agora Mas que que é isso Meu carrinho Não é nem um pouquinho rápido Eu preciso pular aqui Eu acho que se eu pular Eu vou sair do carrinho Deixa eu ver Eu não sei se eu tenho que pular aqui Ou não Deixa eu pular É, não acontece nada Tô em primeiro Tô em primeiro Não, calma Tô em primeiro Vamos Sonic Vamos conseguir ganhar isso daqui Não posso cair Agora que eu tô em primeiro Tenho que passar por aqui Porque isso daqui vai me dar muita velocidade Se eu não pegar aquilo dali Eu não consigo pular Se eu não pegar aquilo dali Eu não consigo pular E acabar era caindo ali Mas consegui Logo ali na frente Tem uma super rampa Uma rampa gigante Deixa eu passar essa rampa gigante E vamos ver O que que vai acontecer Ali na frente Tem uma porta Será que é aqui Que eu completo? Ah Não Não é aqui Ah É ali na frente Ah Aqui eu vou conseguir completar Consegui Conseguimos ganhar Em primeiro Como é que eu tô conseguindo subir aqui? Eu não sei Mas tá funcionando Tá funcionando Quase que eu caí Que isso? Como é que eu consegui ficar ali? Eu não sei Deixa eu pular aqui Pronto Conseguimos agora Nossa Olha quem está ali Novamente Ele tá um pouquinho diferente agora, né? Hum Deixa eu ver O que que eu tenho que fazer aqui? Sai daqui Sai daqui Nossa Olha isso Corre Sai de perto Vou conseguir ganhar O Sonic vai estar conseguindo Eu tenho certeza Vocês vão ver O Sonic vai conseguir mais rápido Muito Mais Rápido Vai Sonic Eu sei que você vai conseguir Conseguiu E o Sonic Conseguiu ganhar E agora O que que eu tenho que fazer? Ir por ali Nossa O Sonic conseguiu escapar aqui, hein? Ele Conseguiu